Com apenas 8 anos, Mayara teve uma atitude grandiosa. Ela doou o seu cabelo para o Instituto do Câncer Infantil. Eu vi no YouTube várias meninas cortando e doando o cabelo. E daí, quando a minha mãe chegou do trabalho, eu pedi para ela se eu podia cortar e doar o meu cabelo. E ela deixou. E foi através do gesto da Mayara que a Brigada Militar desenvolveu a campanha Cabelos de Aço. O lançamento da iniciativa aconteceu nesta sexta-feira na Orla do Guaíba. E a data não foi escolhida em vão. No Dia Internacional da Mulher, policiais militares femininas demonstraram mais uma vez a sua força e solidariedade. Um salão improvisado foi montado na beira da orla. PMs voluntárias aceitaram cortar o cabelo para a confecção de perucas que serão destinadas para pessoas em tratamento contra o câncer. Eu acho que é muito importante para a mulher se sentir bem, ainda mais num momento de um tratamento de câncer que já deixa a gente debilitada. Poder ter o cabelo bonito, se sentir mais bonita, manter a vaidade. E como o cabelo cresce, não tem problema a gente doar um pouco para fazer outra pessoa feliz. Algumas mechas serão enviadas para o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, o IMAMA. Em primeiro lugar, a gente agradece muito o Instituto da Mama pela parceria com a Brigada, que eu acho que é um trabalho maravilhoso. E realmente, as pacientes que estão precisando, passando pelo câncer de mama, elas precisam desse carinho. É necessário, no mínimo, 10 doações de 15 a 20 centímetros de cabelo, como este exemplo aqui, para a confecção de uma peruca. O cabelo deve estar limpo e seco ao natural. Você também pode fazer a sua doação. Nós, lá do Instituto da Mama, a gente tem um banco de perucas que a gente empresta para as mulheres o tempo que for necessário, sem custo nenhum. Então, assim, e como é que a gente consegue essas perucas? Através de doações, que aí nós temos uma parceira que confecciona, entrega de dois em dois meses uma peruca. E isso vai para o banco, para a autoestima das mulheres. E para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o evento encerrou com uma entrega de flores e um passeio a bordo do Cisne Branco.